Qual é a expectativa dele ser bom aos 40 anos? O que quer dizer isso? Doutor, fiz uma fertilização in vitro, consegui meus óvulos, consegui meus embriões, eles desenvolveram e eu tenho hoje um embrião considerado um blastocisto. A gente levou ele para a biópsia, ou seja, pegamos um pedacinho desse embrião, imaginem esse embrião, entramos com uma agulhinha, tiramos um pouquinho de células e mandamos para análise. Vocês não precisam mandar sempre os embriões para análise, mas é importante que vocês saibam qual é a expectativa, para saber também até quando que eu tento, vai depender também desses resultados. Então, quando chegamos àquele momento e temos 40 anos, de cada 3 embriões, aproximadamente 1 será normal. Doutor, mas tenho 3 embriões, esses 3, será que os 3 são bons? Por que os 3 não são bons se os 3 são bonitos? Acontece isso, que eles podem ser muito bonitos, mas ainda assim terem alterações. Tanto que os embriões que muitas vezes transferimos e que nos dão abortamento, são embriões preciosos, que a gente vê eles e dizem que são fantásticas, mas a probabilidade deles serem bons é para cada um deles de 25% a 30% aos 40 anos. Muito bom, doutor. Tenho 42 anos. A probabilidade aos 42 anos de que cada um de meus blastocistos seja euploide é aproximadamente de 18% a 20%. O que a gente chama de probabilidade de 0,18 ou 0,2 é um cálculo probabilístico que foi feito em estudos científicos de análise de milhares de embriões para diferentes idades, e aí foi definido, olha, as mulheres dessa idade têm a probabilidade de que cada embrião blastocisto, 20% seja bom aos 42 anos. 20% quer dizer o quê? Na prática, se eu tenho 5, provavelmente 1 será bom. Infelizmente, teremos uma expectativa de que 4 embriões sejam alterados. Ai, doutor, mas aí eu nem tento, então. Não funciona dessa maneira. A gente sabe que a probabilidade é uma história, mas o que acontece com você é outra. Isto quer dizer que tranquilamente você pode fazer uma captação com um único óvulo, e esse único óvulo nos dar um embrião, e esse embrião ser teu bebê, porque por mais que seja um de cada 5 aos 42 anos, esses embriões existem. E a gente sabe que esse embrião só conseguimos fazendo embriões. Bom, estamos com 44 anos, vamos fazer uma fertilização in vitro, e aí temos aí alguns pontos importantes. Saber que a reserva ovariana será menor, a quantidade de óvulos será menor, e a probabilidade deles virarem um blastocisto, ou seja, se tenho todo menos, a chance dele virar um blastocisto é menor. Qual é a probabilidade desse embrião ser bom? Ou seja, dele ter, se caso fizer uma biópsia, que ele seja um embrião euploide. Aproximadamente de 10%. Isto é importante vocês entenderem, porque muitas vezes, se nós vamos e queremos ter um resultado fantástico, só com uma única captação aos 44 anos, provavelmente será insuficiente. Ou seja, temos que pensar na probabilidade de dizer, Doutor, será que não vale a pena? E vocês pensarem nisso. O médico, ele sim, se está acostumado a cuidar desse tipo de pacientes, ele vai te dizer, olha, para que eu consiga chegar a uma transferência ideal, talvez seria interessante conseguir mais óvulos. Então é aqui onde surgem as estratégias que teu médico define com você, para aumentar suas chances de gravidez. As estratégias não são definidas antes. Doutor, vamos fazer uma captação, vamos fazer duas captações. Doutor, minha reserva ovariana é essa. Minha reserva ovariana é 0,4. Minha reserva ovariana é 0,6. Meus folículos antrais são 2. Meus folículos antrais são 5. Meus folículos antrais são 8. E eu tenho 42 anos, talvez. Uma das nossas pacientes, 43 anos, hormônio antimuleriano 0,06, ou uma coisa assim, menor a 0,1. Fizemos uma captação, congelamos óvulos. A segunda captação, congelamos óvulos. A terceira captação, congelamos óvulos. Na terceira, na verdade, fizemos, porque tinha um fator masculino importante, fertilizamos e conseguimos embriões, mas os embriões estavam alterados. O semen ficou congelado. E, pelo procedimento masculino, ele ficou congelado para a gente poder fazer uma nova tentativa. Então, nas primeiras três, infelizmente, com 43 anos, não conseguimos embriões bons. Na seguinte captação, a gente conseguiu, sim, dois óvulos. Conseguimos um embrião. E esse embrião era um embrião normal. Hoje, estamos planejando uma avaliação da receptividade endometrial e de todos os fatores que possam interferir. Porque, sim, aos 43 anos, com uma reserva ovariana de 0,1, conseguimos pouquíssimos óvulos. É por isso que ela precisou fazer três, quatro captações. Se ela tivesse uma reserva ovariana de 0,5, a quantidade de óvulos seria diferente. Ela talvez teria feito só duas ou três captações. Mas, depois dos 40, temos que pensar de que nossa chance de gravidez, ela é diferente do que antes dos 35 anos, antes dos 37. Onde, sim, com reserva ovariana normal, podemos pensar que uma única captação já me dê aquele número de seis, oito, dez óvulos, que são os que vamos precisar a essa idade para ter mais do que um embrião euploide. Onde, sim, com reserva ovariana de 0,5, a quantidade de óvulos, que são os que vamos precisar a essa idade. Onde, sim, com reserva ovariana de 0,5, a quantidade de óvulos, que são os que vamos precisar a essa idade.